Bom dia, gente! Cês tô por aqui, tô aqui lavando a minha loucinha, ó, porque eu vou fazer pão 100% integral, que eu tô, vou passar uns dias aí comendo pão, é, tirei a farinha branca, lactose, vou passar uns dias, é, comendo sem lactose, sem, é, farinha branca. Então, gente, vem comigo já nesse vídeo, já nem falei que eu vou tá começando um vídeo com vocês, né? Então vem comigo nesse vídeo, eu vou tá compartilhando uma receita bem legal de pão 100% integral pra vocês, é, vou ver, a gente já vai testar juntas aqui pra ver se dá certo. E eu vou fazer pra congelar já uma boa quantia já, pra eu não ter preocupação, não é mesmo? Então aí já vou começar a fazer meu almoço também, que a minha mãe tá reformando a cozinha dela, uma coisinha bem rapidinha, tá trocando a porta que tava enferrujada por uma porta de alumínio, e aí eles vão vir almoçar aqui em casa, porque é na cozinha, tá sem o fogão, tudo, né? Não dá pra tá almoçando lá. Ontem eles foram almoçando, a gente foi almoçar na minha cunhada, que era aniversário do meu irmão, aí hoje meus pais vêm almoçar aqui. E aí eu vou tá fazendo pão antes de qualquer coisa, já pra deixar o pão crescer, porque hoje tá meio boroconchou o tempo, tá meio friozinho, e depois eu pretendo faxinar a minha sala, e amanhã eu quero faxinar os quartos, isso mesmo. Como o Felipe tá trabalhando de sábado, então eu tô aproveitando o sábado e adiantando a minha vida, né? Aí segundo eu tô mais tranquila. Então hoje eu pretendo faxinar a sala, se tudo der certo, e amanhã, se tudo der certo, pretendo faxinar os quartos e lavar o banheiro. E o quintal vai ficar mais um pouquinho pra frente, porque tem umas coisas que a gente precisa organizar ainda. Então bora comigo pra mais um vídeo. Vem acompanhar esse vídeo de rotina de dona de casa, porque eu vou estar, eu compartilho aqui nesse canal a minha rotina de dona de casa, de mãe, de esposa, de uma mulher cristã. Então bora comigo pra mais um vídeo. Se você tá chegando aqui através desse vídeo, já se inscreve no canal. Isso aí, se inscreve no canal. Deixa um joinha bem lindo pra mim, que isso ajuda muito o engajamento do canal, do YouTube. O YouTube começa a promover mais os vídeos, a indicar mais os vídeos. Então deixa um joinha aí pra mim. Compartilha muito esse vídeo com seus grupos de WhatsApp, com aquelas amigas que você sabe que gosta desse conteúdo de dona de casa. Receita, dicas, faxina, que gosta desse tipo de conteúdo. E comenta um coração aí pra mim nos comentários, que isso me ajuda muito. Vocês não podem imaginar o quanto o comentário de vocês me ajuda, me abençoa, tá? Então vamos, vamos fazer um pão integral, bem? Gente, eu vou dobrar a receita, tá? Eu peguei no Tudo Gostoso. Peguei, digitei no YouTube, no Google, pão 100% integral e apareceu a sua receita e outras, né? Nesse site Tudo Gostoso. Eu pego bastante receitinha deles e eu vou tá dobrando a receita. Os ingredientes secos primeiro, coloquei aqui o fermento. São duas colheres de sopa que eu tô fazendo duas receitas, tá? Aqui eu coloquei o trigo integral, açúcar. Agora eu vou colocar aveia. Farinha de aveia, né? Porque eu não achei o grãozinho, o aveia inteira, né? E agora eu vou tá colocando, tô amornando a água. Vou quebrar os ovos. Os ovos. Agora eu vou colocar a água em temperatura ambiente. Temperatura ambiente não, água morna, né? E agora nós vamos misturar. Vou misturar tudo pra aí a gente... Pessoal, ela vai falar quatro xícaras de farinha de trigo integral, né? E uma de aveia. Mas eu tô achando ela muito mole, ó. Vou colocar mais um pouco de farinha de trigo, tá? Eu medi aqui uma xícara e meia. Vamos ver quanto que eu vou usar. Olha só, eu coloquei tudo e já coloquei aqui pra sovar. Aquela uma xícara e meia, tá bom? Aí se for muito eu falo pra vocês. Aí vocês colocam menos. Testando receita do Google, hein? Tempo real, gente. Se não ficar bom, eu vou falar pra vocês. Se ficar bom, eu vou falar também. Tá? Pra ver se dá certo, se as medidas são exatas. Vamos sovar aqui o pão. Dez minutinhos pra gente trabalhar e desenvolver esse glúten. Ó, tô jogando uns farelinhos assim, ó. Pra sovar. Igual o pão normal, sabe? Igual a massa normal. Você vai polvilhando e vai sovando. Ó como ela já vai tomando forma. Dez minutinhos, hein? Ou mais, se você tiver preferido também. Tá? Ó, fica uma massa pesada, tá? 100% integral. Olha, gente. Tá agudando bem pouquinho, tá vendo? Aí eu fui polvilhando farinha, aos pouquinhos. Igual o pão normal. Aí eu vou levar ele a crescer até dobrar de volume. Uma hora, mais ou menos. Tá? Agora eu vou passar um molinho aqui. Pra não ressecar a nossa massa e vou levar a crescer. Ficou bonito, né? Ó. Vou levar a crescer. Meu pão crescendo. Fui pôr uns shorts no YouTube. Agora eu vou aqui, ó, fazer o nosso almocinho. Tô fazendo uma palheta suína. Vou fazer ela de panela com batata. Vou colocar cebola, alho poró, tomate pra temperar. Deixar ela na pressão. Uns 30 minutinhos. Acho que eu esqueci. Não sei. E depois uns 5 minutinhos com a batata pra cozinhar. E pegar o gostinho da carne. E vou temperar com páprica. Orégano, pimenta do reino. Tempero baiano. Vai ficar bem gostadinho. Cebola, alho poró. Páprica, tempero baiano. Orégano, pimenta do reino. Agora eu vou misturar tudo. E cobrir um feijãozinho agora que tava congelado. Falta fazer o arroz. E aqui tá a minha carninha. Tem um cheiro aqui, gente. Pão crescendo. Tem um cheiro maravilhoso. Gente, tô fazendo uma farofa de ovo aqui. Tô dourando bem a cebola com azeite e manteiga. E vou, da hora que ela estiver bem douradinha, vou quebrar dois ovos aqui e fazer uma farofinha. Que é muito gostosa, viu? Tá um cheirinho nessa casa. Olha só a farofinha de ovo. Quebrei os ovos aqui. Agora eu vou tá desmanchando. Pra daqui a pouco colocar a farinha. Deixar ele meio inteiro assim, ó. Agora eu vou colocar a farofinha. Colocando os poucos. Pra não fazer muita também, pra não sobrar. Eu vou misturar. Olha só, gente. Pensa na delícia que tá essa farofinha. Maravilhosa. Tô com um aquário lá na mesa, né, gente? Eu arrumei aqui pra nós, ó. Nós vamos almoçar aqui fora. Passou um tempinho, viu? Esqueci do pão. Agora é um e pouco. Olha só, cresceu bastante, claro. Agora eu vou tá aqui modelando eles. Vou fazer dois pães, pra ficar dois pães bem grandão. E eu pus um pouquinho de fubá aqui. Aí eu vou dividir a massa, pesar, pra ficar igual. Os dois estão iguaizinhos. Os 838 gramas. Ó, gente. Abri ele assim, ó. E eu vou enrolar. Medir mais ou menos a forma aqui, ó. Pra ele caber direitinho aqui. Aí eu vou tá enrolando assim, ó. Ó. A massa ficou boa, hein, gente? Aí eu vou enrolar com as duas mãos aqui. Por isso que eu não vou mostrar pra você. É só ir enrolando. Ó. Fica assim. Um rolinho. Que bonito. Pães prontos. Tururu. Vou dar um pros meus pais. Ó. Gente, o pãozinho já esfriou. Tô cortando ele, que eu vou congelar. E eu vim trazer aqui pra você. Pra vocês verem. Tá escura a imagem. Mas ele ficou muito gostoso e bem levinho, viu? Tá uma delicinha. Deixa eu ver se eu consigo clarear a imagem pra vocês verem. Ó. Ficou muito claro agora, né? Ai, gente. Tá muito escuro porque tá chovendo. Mas tá uma delícia o pãozinho, gente. Ficou muito gostoso. Gente, terminei agora o banheiro. Bom dia, né? Sábado por aqui eu estou na faxina. Ontem eu não fiz nada. Ai, só almoço. Recebi os meus pais, como eu almocei pra vocês. Fiz o pão, fiz bastante coisa. Mas não faxinei a casa. Quarto do Arthur também faxinei. Só o Arthur que arrumou a cama dele. Ontem ele trocou roupa de cama. Ó, passei pano, tirei pó. Aqui no meu quarto. Tirei pó. Passei pano, aspirei. Aqui tá o Arthur com a camiseta que ele ganhou. Chegou o presente de Natal dele, né, Arthur? Aham. Mostra a camiseta, filho. Mostrei. Tá com preguiça. Camiseta do Lakers. De basquete. Eu troquei roupa de cama. Tudo. As alcapas das almofadas. Jardim de inverno continua pleno aqui. Com as plantinhas. Chão limpinho. Banheiro limpinho. Agora vamos para a nossa sala. Tem um monte de roupa pra guardar, gente. Ai, pra Deus. Vamos pra essa sala agora. Não mostrei porque vocês estavam carregando. E eu tô com presta também. Porque hoje é sábado, né, gente? Não quero ficar trabalhando muito. Então eu quero fazer o mais rápido possível. Pra descansar também. Mas eu tinha que trabalhar. Embora eu não goste de fazer faxina de sábado. Ninguém gosta, né? Mas não teve jeito. Bora limpar essa sala. Então eu vou secar de um desmarco. E assim ficou pronto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto